E aí, pessoal, a 4 é para resolver uma expressão também, expressão numérica, né? Lá do ensino fundamental, tá? Aí eu peguei ela e copiei aqui. Como ela também é um pouco de revisão que vocês provavelmente esqueceram, eu vou fazer ela aqui para vocês, tá? Aí se viam as questões no próximo material, vocês já estão por dentro. Olha só, gente, é 2 elevado a menos 1, né? Menos menos 2 ao quadrado, mais menos 2 elevado a menos 1, 2 ao quadrado, mais 2 menos 2. Ó, lembra? Todo número com expoente negativo, você escreve ele em forma de fração. Vamos imaginar assim, ó, que se fosse um 2 a menos 3, você escreveria assim, ó, 1 sobre 2 a mais 3, tá? Que seria equivalente 1 sobre 8, porque 2 elevado a 3 é 8, né? Agora aqui no caso é 2 a menos 1, então é só colocar 1 sobre 2 elevado a 1, aí o 1 não precisa pôr, né? Então fica 1 sobre 2, menos... Gente, não faz menos com menos aqui, não. Por que que eu não posso fazer? Por causa desse expoente aqui, tá? Então você repete o menos da forma e faz menos 2 ao quadrado, dá mais 4, tá? Aí vem mais, menos 2 elevado a menos 1, vai ficar menos 1 sobre 2. Por que menos 1 sobre 2? Olha só, 2 elevado a menos 1 não é 1 sobre 2? Então se tem esse menos aqui, você conserva ele e coloca 1 sobre 2, porque 2 a menos 1 é a mesma coisa disso aqui, ó, tá? Que eu expliquei, ok? Agora aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, mais 2 elevado a menos 2 é, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho pra vocês verem. É 1 sobre 2 ao quadrado, opa, 2 ao quadrado. E 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4, certinho, gente? Então, 2 a menos 2 dá 1 sobre 4. Continuando a resolução aqui, ó, o que que eu posso fazer? Eu repeti o meio, repeti o menos 4, fiz mais com menos, menos, e repeti o meio, certo? Por que que eu coloquei 1 embaixo do 4? Porque aqui é fração, é fração, então ele também tem que ficar em forma de fração. Passei o riscão, o riscão geral, né? Fiz 4 mais 1 sobre 4. Por que que eu coloquei 1 embaixo desse 4 aqui? Porque se trata de fração. Toda vez que se tratar de fração, todo mundo tem que ficar em forma de fração. Agora, mínimo múltiplo comum aqui em cima e mínimo múltiplo comum aqui embaixo. Mínimo múltiplo comum entre 2, 1 e 2 é o próprio 2, tá? Aí faz assim, ó, 2 dividido por 2, 1, vezes 1, coloquei aqui. Aí traz esse sinal de menos pra cá. Aí vai ser assim, ó, 2 dividido por 1, 2, vezes 4, 8. Aí menos 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1, certo? Aí passa o tração, vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 1, 4, vezes 4, 16. Mais 4 dividido por 4, 1, ó, vezes 1, 1, certo? Agora aqui eu resolvo aqui em cima, ó. 1 menos 8, menos 7, menos 7, menos 1, menos 8. Sobre 2. Agora aqui, ó, 16 mais 1, 17. 17 sobre o 4. Agora aqui, gente, olha só. Menos 8 dividido por 2 não pode ser o menos 4? Pode, não pode. Dividido por 17 sobre 4, tá? Agora aqui, ó, conservo o menos 4. Conservei. Vezo o inverso de 17 sobre 4. Então fica 4 sobre 17. Aí eu multiplico aqui, ó. Menos 4 vezes 4, menos 16 sobre 17, certo? Então a resposta é essa, menos 16 sobre 17, é só marcar X. Adiós.